Terapia de reposição hormonal resolve o sintoma depressivo na menopausa. Verdade ou mito? Terapia de reposição hormonal resolve o que é próprio da queda hormonal. E não necessariamente vai resolver sintomas ligados ao humor, mesmo que resolva alguns. Eu já vi uma série de anúncios e falas que terapia de reposição hormonal é o segredo para resolver todos os problemas da mulher. Pós-menopausa, da mulher no climatério e pós-última menstruação. É fato que, por volta dos 40, 45 anos, a mulher começa a cair a progesterona. E aí no climatério, você tem uma mulher irritada. Pós-menopausa, você tem uma mulher deprimida. O pavio vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando, por conta da relação da queda da progesterona, em relação ao estradiol. Tem uma relação muito grande disso com o neurotransmissor. Quem está aqui há mais tempo já me viu falando isso com mais detalhes. A gente tem outros vídeos falando sobre isso. Mas a terapia de reposição hormonal, ela é extremamente importante para todas aquelas que podem fazer. E ela vai melhorar. Sintoma vasomotor, sabe aquela sudorese que vem de não sei onde, do fim do mundo, que vai surgindo daqui pra cá. Que a mulher vai suando e pode estar frio, pode estar calor, pode estar a temperatura que está agora aqui, 15 graus. Pode estar 30, ela sente o mesmo calor. Pode estar mais baixa a temperatura, ela sente o mesmo calor. Ela sua, ela pinga, ela passa vergonha, ela molha a roupa, ela vai praquele casamento, aquela festa, que ela tá com uma roupa super pronta e gruda tudo. É extremamente constrangedor. Dô no corpo, aí ela tem desânimo, ela tem falta de energia. Aí ela já perde osso, apresenta osteopenia, que altera lá na densitometria óssea. Tem várias coisas que acontecem. A TRH, que é como a gente chama, terapia de reposição hormonal em sigla, melhora tudo isso, porque isso é sintoma da falência ovariana, né? Da queda hormonal. E se a alteração de humor dessa mulher for relacionada à queda de estrogênio e progesterona, ela vai melhorar. E ela poderia ter sintomas depressivos ligados a isso? Sim. E ela vai melhorar disso? Sim. Mas, se ela tem uma depressão, um transtorno depressivo maior, que ela já tinha antes, ou que abriu o quadro ali, a TRH é insuficiente para esse tratamento, porque não é esse o tratamento da depressão. Ele faz parte desse tratamento nessa mulher com todos esses sintomas. É por isso que a gente fala do inteiro, né? Do você por inteiro. Ela vai fazer isso. Ela vai ter esse tipo de sintoma, mas ela precisa fazer isso. Por quê? Se ela tem um quadro depressivo e ela precisa de algum tratamento para depressão, e esse tratamento, por exemplo, é medicamentoso, uma das coisas que acontecem no tratamento medicamentoso, que inclusive pode ser o mesmo tratamento do sintoma vasomotor, é ela melhorar de alguns sintomas que também são ligados à menopausa. Exemplo disso, uma mulher com a sudorese que eu descrevi, com aquele fogacho, com aquele calorão, ela pode melhorar com o uso de um medicamento, por exemplo, um antidepressivo, e não era para depressão a prescrição daquele antidepressivo, era para o sintoma vasomotor. E talvez você que está me assistindo recebeu uma prescrição de uma duloxetina na vida, né? Foi lá, o ginecologista foi avaliar os hormônios e falou disso, e de repente ele te prescreveu uma duloxetina, ou ele te prescreveu uma fluoxetina, alguma coisa assim, e você não estava com descrição de sintomas depressivos, ou vendo a vacina. Ele prescreveu isso para o sintoma vasomotor, para tudo isso que você está falando de alteração, porque isso tem a ver com neurotransmissor também. Por isso que eu falei para vocês uma vez em um vídeo, não sei se você assistiu, que as classificações dos medicamentos deveriam ser outras, né? Porque às vezes a gente classifica, por exemplo, um remédio como antidepressivo, ele é conhecido como tal, mas ele serve para outras coisas, e as pessoas ficam confusas nas prescrições. Mas esse é um entendimento. Então se alguém virar para você e dizer que TRH resolve tudo que a mulher tem na menopausia, inclusive o sintoma depressivo, isso não é bem assim. Pode resolver se o sintoma de humor for relacionado à falência. Obrigado. 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 Obrigado.